Olá pessoal, não me salva! Estamos aqui na nossa série de aulas sobre matrizes e nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre a lei de formação de matrizes. Bom, como é que funciona isso daqui? O que é a lei de formação? A partir dos valores, do numerozinho, da localização do nosso termo, a gente quer fazer uma lei de formação, uma equação para gerar valores para essa matriz. Na definição que eu escrevi aqui, determinação de valores da matriz a partir dos índices de linha e coluna do elemento. Então, olha só. Digamos aqui que nós tenhamos uma matriz M, três linhas por duas colunas, A e J, sendo I as linhas, J a coluna. I e J geralmente é o mais comum que a gente tem para as letras mais comuns que a gente usa para determinação de linha, coluna e matriz. E a nossa lei de formação é dada por... Bom, ela diz o seguinte, para essa matriz M, caso a linha seja exatamente igual ao valor da coluna, ou seja, I igual a J, nós temos que usar a informação duas vezes a linha mais a coluna. Isso daqui resulta no valor do teu termo. Caso seja diferente, três vezes a coluna menos a linha. É mais fácil fazer do que pensar. Primeiro passo, tá? Primeiro passo que tu tem que tomar é escrever como é essa tua matriz. Então, olha só. Essa tua matriz tem três linhas e duas colunas. Vamos escrever isso daqui. Como é que vai ficar? Se ela tem duas colunas e três linhas, nós vamos ficar com A, 1, 1, A. Agora o que é A? Segunda linha, primeira coluna. E agora? Terceira linha, primeira coluna. E agora? Agora nós estamos na primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. E agora? Terceira linha, segunda coluna. Tá feita aqui a tua matriz M. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que encontrar quem são esses termos. Bom, a gente tem aqui uma lei de formação para caso a linha seja igual à coluna e uma para que seja diferente. Quem são os únicos que têm linha igual à coluna? É o A, 1, 1 e o A, 2, 2. Certo? Então, esses daqui vão ser os primeiros que nós vamos calcular. Como é que fica o A, 1, 1? Utilizando aqui 2I mais J. Duas vezes a linha. Quanto vale a linha? A linha vale 1. Mais o J. Quanto que vale o teu J? A tua coluna vale 1. Duas vezes 1? 1, 2 mais 1, 3. Já descobrimos o nosso elemento. Como é que fica o A, 2, 2? Vai ficar duas vezes a linha. Quanto vale a linha? 2. Mais a coluna? 2. Duas vezes 2? 4. Mais 2? 6. Bom, esses daqui a gente já tem quase pronto. Certo? Vamos fazer os outros então? Começando aqui. Esse foi, esse foi. Vamos lá fazer o A, 1, 2. Agora eu tenho que lembrar o seguinte. Mudou a lei de formação, certo? Não é mais igual. A gente tem que usar essa outra aqui. 3 vezes J, menos I. 3 vezes o J. O J vale 2, menos o I, que vale 1. 3 vezes 2? 6, menos 1, 5. Esse aqui foi também. A, 2, 1. Como é que fica? A, 2, 1. Vai ficar 3 vezes a coluna, 1. Menos a linha, 2. 3 vezes 1, 3 menos 2. Desculpa, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Esse aqui foi também. Então, quase acabando, né? A, 31, tá? 3 vezes a linha, desculpa, 3 vezes a coluna, menos a linha, que vale 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. Foi esse aqui também. A, 3, 2. Como é que vai ficar? 3 vezes a coluna, que vale 2. Menos a linha, que vale 3. Então, nós vamos ficar com 3 vezes 2, 6, menos 3, 3. Sabe? Quem que é, então, a nossa matriz aqui no final das contas? Vamos dar uma olhada? O nosso A11 deu 3. O nosso A12 deu 5. O nosso A21 deu 1. O nosso A22 deu 6. O nosso A31 deu 0. E o nosso A32 deu 3. E aqui, senhoras e senhores, está a nossa matriz M, escrita a partir da lei de formação, né? 2I mais J, caso I igual a J. 3J menos I, caso I diferente de J. Espero que tenha ficado bem claro para vocês o procedimento. É bastante simples, tá? Vamos fazer mais alguns exercícios. Lembrando que vocês podem nos visitar no nosso site, www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e continuem assistindo a nossa série de aulas sobre matrizes. Matrizes. Até logo. Até logo.